Para o início dessa CPMI, vamos ver o que realmente vai acontecer, né? Se o Marcos Duval fala muito ou se ele realmente tem alguma coisa a ser apresentada Porque, mais uma vez, quem estiver assistindo aí esse depoimento ao vivo, né? O Flávio Dino está debochando de todo mundo É só em tom de deboche, né? Só tom de deboche Por esse tom de deboche dele, eu tenho certeza que ele deve ter uma carta na manga Porque não é possível que você vai debochar de alguém que você não irá vencer ali na frente, né? Se você não tiver a certeza que a vitória é sua sobre a certa causa, você não iria debochar Você iria entrar mais no pianinho, mas o tom dele é só debochando dos senadores, deputados Debochando do povo brasileiro Com certeza eu acredito que ele tenha alguma coisa Não é possível que ele não tenha uma válvula de escape Se você acha que ele será afastado ou preso, deixa aí seu comentário O querer é uma coisa e achar é outra, né? Querer eu acho que mais da metade da população brasileira quer ver ele preso ou afastado, né? Agora, achar já é outra coisa bem diferente, né? Deixa aí a opinião de vocês A minha é que não vai acontecer nada, a minha opinião, né? Querer já é diferente Mas eles entraram, esse governo, ele entrou muito bem blindado, né? Ele entrou com, como se fosse nos Cavaleiros do Zodíaco Entrou com a armadura de ouro, né? Dificilmente alguém consegue vencer o pessoal aí E por isso eu acredito que segue nesse tom de deboche Nesse tom de, querendo ou não, eles vão perder Você não viu o vídeo dele falando? Querendo ou não, vão todo mundo perder Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo